Continuando o nosso espectáculo e mais um número internacional. A Juju e o Arepini tem o charme italiano, humor e sagacidade são o seu cotidiano. Eu lhes falo com certeza, na certeza eu não me engano, Juju e Arepini! Está recebendo as palmas do topo de seu vento? Está recebendo as palmas do topo de seu vento? Está recebendo as palmas do topo de seu vento? Está recebendo as palmas do topo de seu vento? Está recebendo as palmas do topo de seu vento? Ai, não, ai. 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 Ai, não, ai.